Poliwa 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 sair daqui a todos os dias, em 2022, nós nosamos muito mais. Isso é um livro de Jetson Olôawa, Ongol e o Amorvoli. É, aleluia. É, aleluia, É, aleluia, Olá, meu nome é Muiwa Fadare, Lati Jossi C. Parada Central Parish. E que é o meu nome é Muiwa Fadare, Lati Jossi C. Parada Central Parish, Lati Jossi C. Parada Central Parish Muiwa Fadare, Lati Jossi C. Parada Central Parish. Simples porque, nós vimos de longe da cidade de São Guão e nós estivemos lá por muito tempo. Nós estivemos lá por muito tempo. Eu acho que é 40 anos agora. Então, nós estivemos lá em Hawaii. Nós estivemos lá em São Guão. Porque nós estivemos lá em São Guão. E nesse momento, nós vamos atrasar rar e realmente nosas wonders. Não sei falar deles sempre em que algodão onde está, antes de que colabetes, são am respeito para nosırs para que possamos, que não h częste fazer o seu thingal mancierge. Sim. Não sou aquela Anchise Goldokola, não quer dizer que não há conforme Antonio Colonexto. Agora, ficou aqui se torna, O que é o que é o que é? Agora vamos lá. A gente não interrompida o golejamento. A gente não interrompida. Agora eu sempre estou a dizer que o nosso nome é que tá. É um trabalho Estados Unidos a de mim. Eu sempre estou a ver a minha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL